Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso canal falando de Uber, o melhor pretinho para você passar no pneu e você vai passar uma vez só e pronto, pode até pegar chuva que não tem problema nenhum olha aqui ó, você vai praticamente pintar o pneu esse aqui é um tingidor xadrez na cor preta esse aqui é um tubo de cola, cascorex, cola branca e aí, meio litro de água mistura tudo isso numa vasilha e depois você passa com o pincel é só isso é lógico que se você quiser fazer pouca quantidade, você não precisa usar tudo então você mistura um pouco disso, do tingidor não mistura muito pouco também, senão depois ele não fica legal mistura um pouco do tingidor, um pouco da cola branca e um pouco de água bem pouco de água, senão ele vai ficar escorrendo muito olha aqui que legal, ó ó pronto só isto daqui é o suficiente para você passar nos quatro pneus e ficar perfeito e dura muito, hein? dura muito, você pode pegar chuva que o pneu fica como se estivesse pintado olha aí, ó é só passar o ideal é você tirar a calota porque daí você não suja calota aqui é muito fácil de tirar tirou a calota passa por isso que é bom você não colocar muita água para ele não ficar escorrendo ó ó que perfeição, ó olha aí, ó fala que não ficou bom quando ele seca ele continua com essa cor ele não sai e fica perfeito então se você quiser fazer bem pouco o ideal é você colocar ali, sei lá umas duas colheres de cola uma colher de xadrez e uma colher de água eu acredito que já fica bom eu estou fazendo um teste aqui com um pouco mais e essa sobra aqui também eu posso recolocar no vidro de cola e depois vou usando devagar então vocês podem pegar até chuva com ele que ele vai continuar é como se o pneu tivesse pintado ele não vai sair e fica perfeito, hein gostei bastante espera secar para você andar com o carro porque se você for passar muito e andar com o carro pode ser que ele saia um pouco mas ele seca rapidinho então aí, sei lá uns 10 minutos 15 minutos antes de você sair você passa depois você roda com o carro para que ele não espirra aí no carro e suje mas se sujar também é só tirar com o pano que é muito fácil e aí e aí Legenda Adriana Zanotto